Se você anda pensando em comprar um Samsung S22 Ultra, ou quem sabe comprar uma DSLR para gravar seus vídeos para o YouTube, Instagram, ou quem sabe bancar um fotógrafo por algum tempo, ou se profissionalizar, e está pensando, cara, mas será que vale a pena comprar um S22 Ultra, que tem uma câmera muito boa, todo mundo está falando que ela é muito boa, ou comprar uma DSLR? Bom, eu não estou aqui nesse vídeo para me responder isso para você, eu quero que você mesmo tire suas próprias conclusões. Porque eu fiz um teste de câmera no S22 Ultra, que está aqui em minhas mãos, eu comprei esse celular recentemente e estou amando ele, porém eu quero mostrar para vocês como é que as câmeras dele se comportam durante uma filmagem, e fotos e o áudio também do microfone, caso você queira capturar usando o microfone do próprio celular, então eu fiz uma série de testes em vídeos para vocês, e eu espero que vocês acompanhem durante esse vídeo. Nesse vídeo aqui vocês vão notar uma coisa interessante durante as gravações, quando eu dou um zoom, para testar o zoom das câmeras para vocês, geralmente o áudio também dá um zoom, dá meio que um zoom, vai afastando de mim o áudio, como se eu estivesse me afastando do celular. Isso é uma função que tem habilitada nesse smartphone, que você pode desabilitar, mas estava habilitado durante as gravações, por isso você vai notar que o áudio vai meio que distanciar de mim, se distanciar de mim, quando eu dou um zoom, é um efeito do próprio smartphone. Isso aqui é para dar meio que uma imersão durante as gravações, para quando você estiver assistindo, você imergir no cenário daquela gravação, se for, sei lá, filmando um avião, quanto mais zoom você dá no avião, mais o áudio vai aumentando, conforme você vai dando zoom no avião, o áudio vai aumentando. No meu caso foi investido, porque quando eu fui dando zoom, ele foi abaixando, porque é como se o zoom estivesse se afastando de mim, e por isso meio que aconteceu isso daí, mas eu queria deixar isso explicado logo aqui para vocês, tá? No final do vídeo eu vou dar a minha opinião, o que eu acho desse celular, o que eu acho das câmeras dele, e aí você mesmo vai tirar a sua própria conclusão e vai ter a sua própria opinião, mas eu espero que você possa deixar ela aqui nos comentários, para que outras pessoas vejam a sua opinião, o seu ponto de vista, o porquê você usaria, você compraria um celular desse, ou uma câmera DSLR, ou não, tá? Comentem aqui. Vamos lá, sem mais enrolação, vamos para esse vídeo que está muito legal, vamos lá! Bom pessoal, agora a gente vai começar o teste de câmeras aqui do Samsung S22 Ultra, Galaxy S22 Ultra, e a gente vai testar primeiramente a câmera frontal, a gente vai dar uma corrida, a gente vai forçar um pouco o aparelho para a gente ver as limitações dele. Esse áudio que vocês estão escutando também é do smartphone, e essa câmera aqui é a câmera frontal de 40 megapixels. Depois eu vou gravar com a traseira em vários modos de câmeras, e também vou tirar algumas fotos com todos os estilos de câmeras possíveis. Além do modo profissional, que a gente também vai fazer um pequeno teste nele, porque ele é bem complexo, então não dá para explicar nesse vídeo, a gente vai ter que fazer um vídeo especificamente só para ele. Então vamos iniciar aqui, né? Estou gravando aqui com a tela em pé, e a gente vai começar a virar a tela para começar a captar a imagem, né? Que é a dimensão natural do YouTube. Então vamos lá! Pessoal, já estou gravando aqui com a dimensão certa, 920x1080, e gravando com a câmera frontal ainda, né? Câmera frontal 40 megapixels, 4K, estou gravando em 4K, 60fps. É 4K, 60fps, né? Em UHD, 60fps, essa é a função que tem na câmera. Bom, a gente está testando ela aí, estou andando, estou me mexendo, e a estabilização da frontal também ainda está muito boa, né? O microfone que vocês estão ouvindo também é o microfone nítido da câmera. Aí a gente pode ver que ela manda muito bem nessa câmera aqui. Olha na parte do céu ali, ó. A parte do céu e a parte das árvores aqui. É. A gente consegue ver que a câmera é muito boa. Nós vamos passar para a câmera traseira agora, para a gente ver e testar também a estabilização da câmera, né? Então vamos andar aqui um pouco mais para a sombra. Câmera traseira. Pronto, agora eu troquei para a câmera traseira. E aí como vocês conseguem ver, essa é a câmera traseira. E eu vou botando também as especificações da câmera, tudinho aí do lado para vocês conferirem, né? Ó. Se liga a qualidade dessa câmera. Né? A estabilização dele é muito boa. Estão andando e não está balançando. Eu vou correr para vocês verem a estabilização da câmera. Eu estou correndo, ó. Ó. Estou correndo e a câmera continua bem estabilizada. O microfone que a gente está capturando também é o microfone natural, né? O microfone do celular. Não estou usando o microfone externo nem nada. E a câmera é incrível. Ó. Olha só. Que beleza de câmera, cara. Vamos virar para nós? Bom. Agora eu estou gravando aí. Para mim, agora eu vou conferir qual é a câmera que a gente vai gravar agora. Espera aí. Deixa eu conferir aqui. Muito bom, pessoal. Agora a gente está gravando aí a 60fps. Só que com a dimensão 1080x920, né? Então a gente vai testar aqui as câmeras. O estilo de câmera. Os estilos de câmera. A gente vai testar aqui a câmera ultrawide. Olha como fica mais aberta. Estabiliza também muito bem. Essa câmera desse celular realmente é absurda. A gente vai também aqui para a câmera principal. Qualidade absurda. A gente vai aumentando agora o zoom aqui para o TX. E observem só que a nitidez estabiliza também muito bem. Observem que eu movimenta aqui o celular e ainda assim ele continua do mesmo jeito. Vamos focar ali no parquinho lá. Vou voltar para 1X. E agora a gente vai voltar para 3X. Vamos colocar agora aqui no 10X. Ainda no zoom óptimo da câmera. Não é o zoom digital. A gente vai aumentar agora. Agora vai passar para o zoom digital, né? Se não me engano, o 20X já é. Zoom digital e perde um pouco de qualidade. Se eu não estou enganado, pessoal. Vou corrigir aí no texto. Olha só a distância que a gente está. E olha só a nitidez. Minus zoom. Homem 10X. Estabiliza muito bem essa câmera. É impressionante. É impressionante. Vamos trocar agora para 60 FPS. Vamos voltar para a câmera principal. E vou gravar 30 FPS para vocês verem aí também. Que fica com uma qualidade realmente ainda excepcional. Esse celular de câmera, ele é incrível. Bom, agora a gente está Full HD a 30 FPS. Você percebe já que quando você movimenta, ele vai meio que dando um motion blur, né? Na imagem. Vamos dar o zoom de novo. 3X, 10X. Mas ainda assim com muita qualidade. Você percebe também que perde um pouco da estabilização. Mas, cara, que qualidade incrível. Pronto. Eu aqui na câmera principal a 30 FPS, Full HD, né? E aí eu vou andar. Agora eu vou correr aqui para vocês perceberem como que está ficando. Se liga só. Estão vendo? Estou andando na verdade, né? Vamos dar uma corridinha aqui para a gente ver. Olha. Aí já estabiliza um pouco mais ruim, né? Então vamos trocar para a câmera de novo a Full HD, né? A UHD, que seria a 4K. Para a gente ver a estabilização dela como fica bem melhor. Agora, em 4K, a 60 FPS, Zeta Frame. A gente pode correr aqui. Ela estabiliza muito bem a câmera. Estabiliza muito, muito bem. Não sei porque que essa... A estabilização no 4K fica melhor. Na verdade fica melhor, né? Claro, o FPS fica mais alto também. E é claro, vai ficar bem melhor. Mas quando você corre, estabiliza muito bem. Muito bem. Então dá para você gravar vários estilos de vídeo aí com essa câmera. Ele é perfeito para a rede social, esse celular. Tem que falar. O microfone todo desse vídeo está sendo captado, né? Com exceção, é claro, a abertura. É, provavelmente a abertura vai ser gravada lá no estúdio. Mas está sendo captada pelo celular. Essa é a câmera frontal do celular que vocês estão vendo. É, gravada em 4K, a 60 FPS. Está muito boa. Muito boa mesmo. Incrível, incrível. Incrível. É um celular que... Eu não sei nem explicar a potência, assim, a maravilha que é esse smartphone. Mas eu curti muito. E eu acho que foi uma boa aquisição, né? Mas comenta aí você aí. O que você achou da qualidade da câmera desse celular? Deixa nos comentários se teria coragem de... Se atreveria a comprar um celular, um smartphone desse nível, né? Porque eu tive. E até agora não me arrependo. Comenta aí se ficou alguma dor. Eu vou deixar agora para vocês as fotos, né? Com o modo retrato. E nos modos das câmeras. Em fotos eu vou botando aí a legenda nas fotos. Confere aí. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma